Salve galera, bem-vindos ao canal Aqui quem fala é a Jazara, estamos aqui em Poth Hunters galera, é isso aí A gente tava aqui na casa do Dan, utilizando esse canto aqui né, esse quartinho, por aí a gente puxou aqui pra baixo uma salinha que eu amigávelmente de calabouço, pra que a gente não fique mutuando ali a casa dele né, então estamos aqui a Ana e eu, e eu quero mostrar pra vocês hoje como que vai funcionar a parte de armazenamento aqui no Poth Hunters, no momento eu tô usando esses baúzinhos aqui ó, só que cada vault que a gente faz, a gente tem que pegar muitos itens cara, e não tem como deixar itens na vault, ah pega menos coisa e tal, a gente faz muito crafting, muita coisa, então a gente precisa pegar tudo que for possível lá na vault, e até parece que a gente tem as mochilinhas e tal, mas isso eu explico pra vocês depois, uma das formas de armazenamento é essa padrão aqui que tem no Minecraft, que são esses baús, os barris e também as shulkers né, que a gente encontra dentro da vault e consegue montar elas pra levar, porém quando a gente vai subindo de nível, vocês podem ver que eu tô no 13, olha o tanto de baú que eu já tô tendo que usar aqui atrás, e vou pegar muito mais coisa, então tá começando a ficar já uma coisa meio complexa, o outro mod que nós temos aqui é o Simple Storage, que na verdade o que que ele faz? ele faz tipo um menuzinho, pra você poder acessar os baús, então você pode colocar tanto nos baús normais, quanto nesse colossal chest, eu vou mostrar pra vocês aqui numa casinha que tem aqui perto, aqui a gente tem a casa da Nogal e da Bia cara, a Nogal faz essa semana, essa casinha aqui tá bem bonitinha, vou entrar aqui pra mostrar pra vocês, eu não sei se eu vou ter acesso ao baú delas, deixa eu ver se elas colocam aqui embaixo, eu acho ó que legal, ela acabou de montar, ficou legal, aqui ó, inventário de armazenamento, aí eu consigo acessar, beleza, esse é o Simple Storage, que nada mais é, do que esse menuzinho aqui, que elas linkaram com aquele baúzão do colossal do colossal chest, elas tem aqui embaixo da casa delas, o colossal chest, e elas linkaram esse menu aqui, ele já ajuda pra caramba porque ela consegue pesquisar o que, o que ela quer, ó, ela quer que headstone, ele vai aparecer aqui, ela não tem que ficar procurando, que nem usava ali, direto no baú, no braço, aquilo lá, é uma forma muito ruim de pesquisar as coisas, né, você perde muito tempo tendo só o colossal chest, mas ele pelo menos é baratinho, né, também tem os drawers, que são umas caixinhas pequenininhas, quer ver, aqui na frente da casa do Dan tem os drawers, que ele usou, pra fazer, é, uma feirinha, no caso, pra poder ter, aqui, os itens, né, são essas caixinhas aqui, ó, essas aqui, eu não consigo mexer nelas, mas eu consigo pegar os itens, né, como eu não tenho drawer, eu não consigo mexer nelas, é, pra gente conseguir mexer em cada modpack, a gente tem que liberar, senão a gente não consegue mexer, é até engraçado, que ali no Simple Storage, eu consigo acessar o menu das meninas sem ter, e também, no Colossal Chest, vocês viram que eu consigo acessar o baú ali do Dan, mas eu não consigo mexer, tipo, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu quisesse tirar o baú dele e colocar em outro lugar, eu não conseguiria fazer isso, tem essa, esse detalhe aqui no Outhunters, depois desses, o que que vem? A gente tem o Refined Storage, o Refined é o mais caro, ele usa 4 pontos pra ser liberado, e por que disso? Porque ele é o mais chique, ele é o melhor, melhor forma de armazenamento que tem aqui no Vault Hunters, nada mais é do que esse computadorzinho aqui, ó, que a gente consegue acessar e olhar tudo aqui, no caso do Dan, já tem um upgrade de ter aqui, é, esse menuzinho embaixo pra gente já montar as coisas, né, então eu conseguiria pegar aqui e fazer um crafting direto do próprio baú dele, e esse baú é bem interessante, porque você consegue ver tudo, consegue filtrar, vamos pôr aqui, sei lá, diamante, ó, ele mostra tudo que tem de diamante, é bem mais bacana esse aqui. Além dele ter esse menuzinho aqui, ele precisa desse controlador de energia, e ele também tem essa unidade de disco pra gente poder ter, é, um arquivamento maior de itens, né. E o legal desses discos é que eu posso, por exemplo, tirar e deslogar com eles comigo, daí ninguém consegue acessar as coisas do meu menu. Tá ok. Então se o Refined é o mais caro e o menos prático, principalmente pra mim, que não tenho tanta experiência e sou nova aqui no Vault Hunters, por que que eu peguei essa desgraça desse mod e não peguei algum outro, é, o baúzão, ou o acesso mais fácil ali que nem as meninas fizeram. Simples, galera, pra que eu possa ter acesso ali, às coisas do Dan Hicken. E como a gente começou muito depois deles, é, a gente tá tendo aqui a facilidade de poder pegar as mesas dele, pra poder, é, terminar aqui essas quests básicas, né, porque se a gente pegar elas na mão e soltar, ele já considera como se a gente tivesse feito, e também pegar alguns itens que estejam faltando pra terminar um crafting ou outro dele. Então a gente já tinha esse acesso por esse baú, que era bem bacana. Só que tendo acesso aqui, a gente consegue pegar também as coisas que ele tem em disco e filtrando, que é muito mais rápido do que ficar procurando no baú, como vocês viram. Então foi basicamente por isso que eu peguei o Refined e a Ana Clara também. A questão é que, cara, eu não tenho condições de fazer os discos ali, aquela parte é muito cara. Eu gastei muito recurso, que eu tô recuperando aqui já com as vaults, só pra fazer a grade que eu coloquei embaixo aqui e o controlador de energia. A energia, a gente tá pegando aqui, ó, com esses cabos do mecanismo, que quem tem é o Dan Rick. Também não fui eu que fiz esses cabos aqui, eu nem consigo fazer eles por causa de não ter liberado o mecanismo no meu jogo, né. Então, eu fiz esse aqui, e o Dan vai me emprestar um baú antigo dele ali, de madeira, pra colocar aqui embaixo, e assim eu tenho um armazenamento maior, que eu vou linkar ali aquele menu. Então, basicamente, eu vou usar esse computador aqui pra acessar um baúzão lá embaixo, que eu vou colocar todos os meus itens. Assim eu vou ter um item caro, e ao mesmo tempo eu vou economizar um pouco usando uma coisa um pouco mais barata, que é o baú. E se eu fizer os HDs, a Ana fez aqui, ó. A Ana fez uns HDzinhos ali, ela fez uns discos de armazenamento um pouco menores, são um pouco mais baratos, e já tá pondo as coisinhas dela aqui, ó. Eu deixei aqui pro Dan montar pra gente o baú e eu filmar aqui pra vocês verem como que é. Assim a gente consegue explicar pra vocês. Então, além desse controlador e dessa grade, eu também fiz um cabo de armazenamento externo, que tem uns recursos bem também complexos pra fazer, e o cabo simples. Esse cabo aqui é o cabo que eu vou ligar depois lá no baúzão, e esse aqui eu vou ligar nele aqui e vou puxar até lá embaixo no baúzão. Inclusive, eu já puxei a pontinha aqui, ó, pra vocês verem. É por isso que eu coloquei a minha grade pra baixo. Como o baú vai ficar aqui, eu preciso ligar direto nele os cabos e eu decidi inverter lá em cima. Que susto. Ah. Que susto, Dan. Estou atrapalhando o casalzinho aí? Ué. Ô, então eu vim mostrar minha nova arma de guerra. Ô, se quiser fazer uma faxina lá em cima. Cara, isso daqui é pra limpar a cara dos inimigos, velho. Qual que é o que é isso? Eu fiquei sabendo se vocês querem ir lá comigo limpar a cara deles, entendeu? Tem ninguém lá. É que o time inimigo é um lixo, Danrique. Carro! Uuuu! Paras! A gente foi lá dar oi pro meu elf, acabou que eu matei ele e o Danrique também. Quê? Pera, quê? Meu Deus do céu! Meu Deus, cara. Eu tô indo atrás das skins secretas, Danrique. Logo, logo vou até e tá cheio de armaduras diferentes. Hehehehe. Tá bom, tá bom. Ok, vou parar de atrapalhar o casalzinho, fui. Até mais. Então, você já conseguiu o negócio lá pra você comprar, pra gente fazer aquela troca lá? Não, ainda não. Eu tô nível 3 ainda, mas conseguiu. O que que é mesmo? O que é? É um... Eu quero um ômega pog. É ômega. Não, o que é ômega pog? O eco pog. Tá, eco pog. Beleza. Se eu achar, eu vou lá contigo. Isso. Ele usa pra você gravitar o upgrade do terminal ali. Só que, como eu já peguei, eu queria trocar e você fica com a diferença de material que tem, entende? Sim, entendi. Beleza. É isso. Quando eu achar, eu vejo. Valeu. E aí? Que isso, cara? Não, eu não tô gravando. Pionando nós. Cadê tu? Oi? Pionando nós aqui, ó. Não, não. Vi vocês falando que ele é a Ana. Fui, tchau. Não. Cadê tu? Ô, Bruninho, vem cá. Já foi. Oi. O que acontece? A Ana Clara, ela é ruxadora de mods, entendeu? Igual você. E vocês tem um jeito parecido. Daí eu falei, cara, o Bruninho é a Ana versus Homem. A gente já falou isso pra ela. Cuidado, hein, Moreno. Viu? Ahn? Ahn. Entendi. Mas por quê? Porque ela tá que level pra vocês tá falando isso. Não, aqui ela não tá ruxando tanto porque ela não tá tendo tempo, né? Trabalhando. Mas ela abriu o volte dela lá. Tipo, eu e ela abriu o mesmo dia. Ela demorou logo, já tava no 20 e eu tava no 8 ainda. Nossa senhora. Só que eu consegui um monte de equipamento raro e ômega e também consegui um... uma relíquia e ela não conseguiu. Ela ficou puta. Caraca. Tá bem engraçado. Ah, ou então. O povo falou, pode deixar o terminal com você e depois você me entrega o item. Mais fácil. Eu que sabe. Pode ser. Olha, olha o Bruninho. Olha esse cara, mano. Olha esse cara. O cara já tava segurando que a venda vai ser feita. Depois ele pode cobrar, hein. Mas lógico. Roda o Dan Hick me pagar depois aí, ó. Meu Deus. Não, eu vou gravar direto aqui. Depois eu vou pegar alguns textos da live, tá ligado? Ó, tá aqui, ó. Ó, joga aí. Tô com o ímã. O Dan Hick pegou. Será? Lá do outro lado. Pegou, porque eu tirei o meu ímã. É, pra mim não vem. Dan Hick, você pegou o terminal? Quê? Você pegou o terminal? Não. Pegou, ó. Ali, ó. Na mão dele, já. Vai. Vai. Olha o Bruninho, ele vai montar pra mim lá embaixo o meu inventário novo. Tá roubando minhas coisas? Tô que jogando no chão. Sim. Fui, já, 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 já fiz minha parte. Valeu, brigadão. Falou, Bruninho. Falou. Cadê tu? Vamos ali? Quer o terminal? Caraca, Gisela, por que que você fez isso? Por que que eu fiz isso? Ué? É, tu botou o controller ali em cima e o monitor embaixo. Sim, eu inveti. Por quê? Por quê? Porque eu vou puxar o cabo pra baixo, daí eu não queria aquele cabo atravessado do lado e eu resolvi inverter. Mas por quê? Ué? Meu terminal, Dan Hick, meu terminal. Não dá uma coisa, galera? Ai, ai, tá me doendo. Não faz diferença. Tá bom. Tá bom, vamo lá, vamo lá que o Bruninho entra em volta e ele tá querendo ocupar mais, hein. Vai funcionar da mesma forma, Daniel, Henrique. Vai, vai. Então? Então? Eu não preciso só descer e fazer. Eu só quero que tu me explique. Tá, é o seguinte, ó. O que tu tá fazendo pra eu entender. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aqui, ó. Vamos fazer uma estrutura multi-bloco. Uhum. Só que aí essa escada tá num lugar que não dá. Eu devia ter puxado mais pra lá. Estamos presos. É, estamos presos. Ah, eu puxei a espada já. Que isso? Ó, é o seguinte, ó. Brincadeira. Cinco por cinco. Cinco por cinco aqui, né? Uhum. E agora é cinco por cinco por cinco, ó. Então, já tem um ali embaixo, mais quatro ali. Agora é só fechar o quadradão. Aí que vai acontecer. Ali onde tá o cabo, ali em cima. Uhum. Tu vai ter que colocar em algum lugar o core. Tá. Por exemplo, pode ser aqui, ó. Em qualquer canto ele vai funcionar se tu colocar. Tanto faz, tanto faz. E o core é onde tá todas as informações dos teus itens. Se tu quebrar esse bloco, cai tudo pra fora. Uhum. Tudo, tudo. Então, ó. Eu vi uma cena. E aí assim, ó. O export vai trocar aquele último cabo ali. Sim. Vai botar o export grudado daquele cara. Beleza. Uhum. É isso? Beleza. Então tá bom. Obrigadinho. Não vou montar tudo porque eu acho que você vai gravar. Não, eu vou fazer direto aqui. Bom. Tá, vamos montar aqui as paradinhas então. O melhor é que no meio da negociação, o Danão lembrou de me cobrar. Vocês perceberam, né? Ele não falou assim, depois tu me paga. Ele não falou nada. A gente deixa quieto. Eu já fiz a cratera um pouquinho maior aqui. Quero pôr algumas outras coisinhas aqui embaixo também, pra não ficar mudando ali na frente. Tem coisas que a gente não vai usar toda hora, né? Acho que eu devia ter feito data um pouquinho mais alta. Tipo, aquelas paradas ali pra abrir o portal que dá mais tempo. Inclusive, eu tenho que ver se eu vou conseguir fazer outra daquilo ali, porque eu tô com mais uma daquelas relíquias prontas. Tem mais aqui. Ele fechou o chão? Fechou. Tem uma abertura embaixo. É isso que eu tava pensando. O que tá sobrando aqui? O que tá sobrando aqui? Ah, brigadão. Deixa eu quebrar mais um aqui pra mim. Ali também, porque teria que fechar o canto ali, né? Não teria? Não tem que ser um quadrado de todas as... É, é isso que eu tava falando. Ele tá grudado com a parede aqui e ficou essa... Esse buracão aqui. Fechar assim vai dar, né? Aí. Meu Deus, chat. O engraçado é que ele faz um barulhão de vidro, apesar que... Ei, eu usei vidro pra fazer. Acho que deu, né? Ele tem que mexer alguma coisa aqui na ponta ou é só encaixar, galera? Vocês que entendem isso aí. Eita, tá faltando mais um degrau. Carta aqui, trouxa. Ele não vai deixar o pôr, vai deixar assim. Beleza. Tá certo. Se eu jogar por aqui, provavelmente ele já vai pra lá, né? Mais um índice aqui pelo lenço aqui, meu Deus. Vocês querem que eu inverta? Eu inverto, eu tenho um cabo aqui. Vocês ficam com muito toque se deixar essa parada torta. Torta não, invertida, né? Cadê o meu cabo? Cadê meus cabos? Caraca, cadê meus cabos? Coloca aí. É isso que eu ia falar. Acabei de pôr no PC os cabos, cara. É muito maluca. Ai, cara. É louca pra caralho. Como é que eu vou inverter tudo? Cara, eu não vejo problema. Não sei por que as pessoas... Acho que eu vou deixar assim pra ser diferente, né? Qual o problema dessa parada tá pra baixo, velho? Não entendo, não entendo o drama das pessoas. whoo é S